Ei, o que você tá fazendo? E quem te deu permissão pra você mexer aí? Olha, eu vou te pagar, eu prometo. Mas por favor, não fala nada. Não fala nada. Ei, você. Você mesmo, sua larápia. Eu? Não fiz nada? Inicial, o que que tá acontecendo aqui? Essa mulher aqui pegou algo que é meu. Isso não é verdade. Vai, vira de costa e levanta a mão. Não. Agora. Vira. Eu falei pra você que eu não peguei nada. E você, viu alguma coisa? Você tem certeza? Que mentir pra um policial é um crime muito grave. Não, eu não vi nada, não sei de nada e eu não quero problemas. Muito obrigada. Ó, depois eu te pago sorvete, pode ser? Você pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Olha, eu não posso te explicar agora. Porque eu tenho que ir rapidamente atrás de uma moça. Mas depois te conto tudo. Você não vai sair daqui. Se não, quem vai chamar a polícia vai ser eu. E pelo que eu tô percebendo, você é o que ele falou mesmo. Não, não, eu não sou nada disso. Eu não peguei nada de ninguém. Quem pegou foi ele. Ó. O que que é? O que que é o quê? Esse bairro aqui é meu. Quero ver vagabundo, mendigo igual você aqui não. É, eu não sabia que homens de farda tinha bairro agora. Mede suas palavras, hein, mocinha. Você tá falando com a autoridade. Sua suja e esmunda. Ah, fiz a boa da semana. Ei, moça. Pois não, policial. Acabaram de me informar, nesse bairro que tem uma fugitiva da prisão, com as suas características. Me desculpa, senhor, mas eu pareço uma fugitiva da prisão? Isso quem decide sou eu. Encosta na parede e levanta as mãos. O quê? Vai, não ouviu não o que que você tá esperando. Tá bom, tá bom. Vai, põe a mão na parede. Abre as pernas. Fica calma, que eu já tô terminando. O que que você tá fazendo, senhor policial? Nada, nada. Calma que eu já tô no final, já. Calma, calma. Só tô fazendo o meu trabalho. Ó, parece que tá tudo bem, você tá liberada pra sair. Pode ir. Falei pra você que não era eu, mas você é um estúpido. Dobra sua língua pra falar com a autoridade, vai. Sai daqui logo, sua patricinha de minha tigela. Vai, sai logo daqui. Tá esperando o quê? Que patricinha idiota. Nem percebeu que eu peguei o colar. Hoje eu ganhei o dia. Ô, delícia. Alô? Oi, pode falar, comandante. Ô, pode deixar. Tchau. Maldito comandante. Mas logo, logo eu vou tomar o lugar dele. He-he. O que? Não é possível. Nossa, aquela mendiga. E foi isso que aconteceu. Agora você entendeu? Tá vendo que eu tô falando a verdade? Hum, não sei se eu acredito nessa sua verdade não, hein. Por favor, você tem que acreditar em mim. E você poderia me ajudar a pegar ele e desmascarar quem realmente é esse policial. E você tem alguma ideia? Sim, sim. Eu tenho uma ideia, um plano. Vem comigo, vem. Meu colar! Moça! 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 Que bom que eu te encontrei, ó. Eu tô com essa corrente. Quê? Por que você tá com o meu colar? Tá, é... Na verdade ele não tava comigo. Ele tava com aquele policial lá que parou a senhora. Não, peraí. Deve ter alguma coisa errada. É o que você disse. Ele é um policial e não um bandido. É, eu peguei a corrente dele pra te devolver. Porque o fio tava sentado lá. Quando ele te abordou e viu perfeitamente também, quando ele pegou, abriu sua correntinha e tirou. Discretamente. Você nem percebeu. Meu Deus, eu não posso acreditar nisso. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Bom, eu tava conversando aqui com a minha amiga e a gente armou um planinho. Ah, um plano? Tá, mas o que eu tenho que fazer então? Vem pra gente. Vem. Vem que a gente vai te acompanhar. Estão prontas? Ele não vai demorar pra chegar. Você trouxe o celular? Sim. E você trouxe o dinheiro? Sim. Ai, meninas. Vocês têm certeza que esse plano vai dar certo? Sim. Nós estamos aqui. Não vai acontecer nada com você. Então fica calmo. Vamos lá, lá. Ele chega vindo e vindo. Cheque aqui. Oh, meu Deus. Onde será que aquela mendiga se escondeu? Senhora, eu preciso fazer uma inspeção de rotina. Você já viu que eu não sou quem você procura. Mas até agora a gente não achou a fugitiva que a gente tá procurando. Então faz o favor de levantar as mãos e vira de costas. Ai, moça, eu já falei pra você. Eu não sou quem você tá procurando. Não te perguntei nada. Eu sou o policial. Eu mando e você obedece. Caso você não quiser me obedecer, a gente vai pra delegacia e lá você vai passar maus bocados. Vai, eu não tenho todo o tempo do mundo não. Vai, vira de costas logo. Vai, 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 vai. Vai, pode ir. Vai embora. Se manda. Ei, ei, ei. Ei, soldadinho. Até que enfia cheio em você, né, sua mendiga larápia? O único larápia aqui é você. Como você se atreve a falar assim com uma autoridade? Deixa ela em paz. Ah, é? Então o quê? Vai chamar a polícia? Ou você esqueceu que a polícia aqui sou eu? Ah, é? Eu acho que o seu comandante não vai gostar quando ele vê esse vídeo. Não é vídeo? Não, 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 não. Calma aí. A gente pode conversar. Pode fazer um acordo. Pelo que eu saiba, a sua função aqui é nos defender, não fazer o que você tá fazendo. Isso é uma gargonha. Antigamente, os policiais não eram assim. Hoje, só pensam em dinheiro. São corruptos. Corruptos? Não, não, pelo amor de Deus. A única coisa que eu queria era ganhar uma estrinha. Cínico, cabeçudo. Olha, já é feio. Uma pessoa normal ir lá e pegar o que não é seu. Agora um policial, pelo amor de Deus, tenha vergonha na cara. É, a gente vai precisar de muita justiça nesse caso. Não, não. Por que eu fui fazer isso? Missão cumprida, né? Bom, ainda bem que a dona Eduarda conseguiu falar com a polícia. Pelo menos eles vão ajudar ela. Eu espero que sim. Pra aquele safado nunca mais fazer isso com nenhuma pessoa inocente. É abuso de autoridade, né? Mas ó, antes que eu esqueça. Calma aí. Ó, dois reais que eu tô te devendo. Não, pode ficar pra você. O sorvete foi por conta da casa. Nossa, é sério, que da hora. Vai me ajudar bastante, hein? Ó, dois dias num bom prato eu como, hein? Bom, mas agora, obrigada pela ajuda. Eu vou ter que nessa. Não, espera. Então, é que minha chefe tá procurando pessoas pra trabalhar na sorveteria. E eu achei que você gostaria de trabalhar lá. O que você acha? Que eu trabalhar na sorveteria com você, não que seja um problema, mas... Olha pra mim, eu não tenho nem roupa pra isso. Ah, mas pra tudo a gente dá um jeito. Eu tenho algumas roupas em casa e eu posso dar pra você que eu não uso mais. Se é assim, claro que eu quero. Muito obrigada. Quando a gente é honesto, nós não precisamos ter medo de falar a verdade. Seremos recompensados.